Para encerrar o ano letivo de forma especial, as turmas do Ensino Fundamental Séries Iniciais prepararam apresentações com muita dedicação, carinho e esforço de estudantes e equipe de professores. Cada turma interagiu entre si e com seus familiares por meio de apresentações que representaram diversas situações envolvendo o tema principal, Natal e Família. Eu adorei a apresentação, foi uma apresentação muito linda, as crianças estavam muito ansiosas, ensaiaram bastante e assim, o Natal é uma época muito comemorativa e muito festiva por todos, um momento em que a família se reúne e eu acho que a escola, o Colégio Incomar, trouxe isso de uma maneira bem aconchegante para os pais, deixando uma visão de família. As apresentações tiveram como objetivo aproximar ainda mais as famílias e transmitir a real mensagem natalina. Encerramos nosso ano desejando boas festas! Música 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 Música